E aí, Miguelinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, no vídeo de hoje, galera, eu vou deixar algumas imagens de quadros, né, códigos, pra vocês decorarem a casa de vocês aqui no Berry Avenue. Gente, eu não vou decorar a casa, eu vou deixar apenas os códigos pra vocês escolherem e decorarem a casa de vocês tanto aqui no Berry Avenue como no Bloxburg, vocês podem usar esses códigos. Então é isso, Miguelinho, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, já vai deixando o seu Like Boy, o seu Like Girl e, claro, galera, compartilhando pra geral. Então bora lá pros códigos! Tchau! 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 Tchau!